Acreditas mesmo que um homem seja capaz de suportar todo o fardo de pecados? Nenhum homem suporta tal fardo, devo dizer, é pesado demais salvar tantas almas, mas tem um preço alto, ninguém, jamais, não. O que foi? Tumulto na cidade. Caifás prendeu um profeta e ele está sendo interrogado agora. Quem? Um, certo, o galileu. Parece que os fariseus o odeiam muito. Um galileu? De que, Ivals? Tu és o rei dos judeus. Tu perguntas isso por ti mesmo? Ou foram outros que te disseram? Dizem que tu és um rei. Onde fica o teu reino? De que linhagem descendes? O meu reino não pertence a este mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ó Pai, tudo te é possível. Se é possível, afasta de mim esse cálice. Mas seja feita a tua vontade. Não a minha vontade. Se ele é o Messias, eu digo que ele deve descer da cruz para que possamos ver e acreditar. Tu és meu refúgio. Onde aumentou o pecado, a graça transportou. A briga me contra o mal, Senhor. Confio em ti. A sua graça me basta. Exato. Nunca podemos nos esquecer como era estar perdido e ser achado. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E você desistiria do mundo quando Cristo não desistiu de nós? Por que não? Não. Por que não? Amor é o único caminho. Tu és o Messias, mesmo o Filho do Deus vivo? Porque Deus enviou o Seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o Reino de Deus. Eu, porém, vos digo amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. O amor que sofre paciente, o amor que é bondoso, que não sente inveja, que não se vacorria, o amor que não maltrata, que não visa o interesse próprio, o amor que não se ira facilmente, o amor que se alegra com a verdade, que nunca se comprasse com a justiça, o amor que protege, tudo cria e tudo suporta. esse amor nunca perece. o amor que 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 o amor Obrigado.